Aplausos Aplausos Vamos lá? Vamos lá Aplausos Aplausos É água É um filetinho de água Olha o que virou isso Meu Deus Meu Deus O filetinho de água Olha o que ficou aí Falaram que aqui tem mais ou menos 30 mil litros de água Deus Mais de 30 mil será? É mais de 30 mil? Olha o tamanho da tilápia ali Olha a tilápia ali Virgílio Olha a parada ali Está lá em baixo Colocaram o tilápia, estão engordando Já pegaram algum peixe aqui? Não está querendo pegar não Vida meu! Não tem água nenhuma Represaram aqui daquela Filetinho de água, nós vamos mostrar outra vez Olha o que é a água aqui A tilápia tem um filetinho de água É, eles falaram Olha só Olha que ambiente Você vê então? Esse entorno aqui, onde está a água É outra vida É a vida do planeta Então Virgílio Aquela filetinho de água Vem lá de cima Filetinho, filetinho Não é 3 quartos de água Um caninho Ele vem, olha lá E vai enchendo, vai enchendo Estou pelo que mediram aqui Quando falaram a última vez Esse filetinho de água É 5 mil litros de água por dia Mais ou menos Esse pouco Num dia Quer dizer Já tem 30, 40 mil no lago Com 5 mil Pode tirar todo dia aqui 5 ou 10 mil litros de água Lá para cima Não vai faltar Sobra 40 mil É Olha o irmão O que você mandou Ah Estou vendo Eu tenho bastante mais para te mandar Aí você coloca Põe tudo aqui na lateral Ele segura o morro Vou te mandar o monte Tá bom que eu tivesse nem para gravar lá O olho dava Não, mas já filmou Não, já filmou Tá Aí está a ioba que eu coloquei É, estou vendo Estou vendo Então, gente Olha a riqueza de vegetação Não tinha nada A água corria lá para a estrada Está aí Corrigindo, corrigindo E chegou o segundo lugar Está aí o progresso É isso aí Quer riqueza maior? Ou seja Sem essa água que vocês coletaram Você acha que ele faria toda essa produção de alimento? Não Não Primeiro foi a água A água Bondeu para aquelas caixas E depois cai por gravidade Por gravidade Resposta Produção de alimento Aí Filetinho de água né Que vocês tem Nossa É um rolinho Um rolinho bem Não dá três quartos de um caninho É isso aí Vamos, João Isso aqui quando nós cavou aqui Isso aqui para encher Foi ruim 15 dias É Mas agora já era Agora não está Chegou rico É É E as indentações em cima Que agora a água não pode mais Não Estão infiltrando O local criado E a chuva está parada Dentro de 14, 30, 30... Não 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 Deixan